Bom dia amigos do canal, tudo bem? Meu nome é Wilson e estou aqui na estrada, estou na Rodovia Castelo Branco, voltando de Bauru, tá? Eu vou fazer esse vídeo para dar uma dica aqui para vocês, dica de estrada, tá? Uma dica muito legal. Vou mostrar aqui, ó, estamos chegando aqui no posto de pedágio, tá vendo? Então, a dica é o seguinte, é isso aqui, ó, tem a fila ali normal, correto? Todo mundo tem que passar por ali, pagar, né? Eu não, vou aqui, ó, é cobrança automática, tá? Claro que muitos devem conhecer isso aí já, esse sistema, tá? Ali, ó, cobrança automática. Estou passando aqui, ó, passar 40 por hora, por hora, quer ver? Fez um barulhinho e aqui eu vou embora. É isso aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aí é sem parar, tá? Isso aí é sem parar, o sistema automático de cobrança que vai te cobrar na sua conta, né? No débito automático, tem uma data, né? Todo dia 10, no meu caso, é cobrado as minhas passagens na estrada, tá? Nos pedaços. custos. Isso é muito legal, muitos devem conhecer, mas muitos não conhecem por falta de informação, tá? E isso custa apenas R$14,00 por mês, o custo-benefício é muito bom, muito grande, principalmente para quem viaja muito, né? Para quem viaja, pega estrada aí, sempre, isso é interessante, você vai economizar tempo da sua viagem, que eu também não conhecia esse tema, passei a conhecer por causa do amigo meu. Aí eu passei a usar, e não só nas estradas, tá? Nos estacionamentos de shopping, você pode usar isso aí, em aeroportos, estacionamentos de Congonhas, faz barulhos, você usa, todos os shoppings já aceitam, excepcionalmente os grandes normais, né? De alguns estabelecimentos, então, isso é muito legal, você procura saber, entra no site, né? No site do Sem Parar, né? Sem Parar, e lá vai ter vários postos que você pode procurar, você coloca na hora, você mesmo coloca, paga lá, nem paga nada, né? Vai tudo no cartão, e ele, às vezes, cobra adesão, tá? Cobre uma adesão, mas, normalmente, tem que estar em promoção essa adesão, procura não pagar adesão, porque sempre está em promoção, daí você busca promoção para não pagar adesão, aí você sai pagando só R$14,00, e tá tudo bem, faz um cadastro lá e já era, tá? Já sai de lá do posto funcionando, já, já pode passar em qualquer pedágio aí, tá bom, gente? Essa era a minha dica de hoje, tá? Um vidinho curto aí, tô chegando em São Paulo, já passei em Sorocaba, tô chegando em São Paulo, a estrada tá tranquila, graças a Deus, que Deus abençoe a todos aí que estão na estrada, que é feriado, hoje é feriado aqui, aqui, né, no Brasil todo, é feriado, quinta-feira, muita gente vai sair de São Paulo, com esse calor que tá fazendo aqui, principalmente pro litoral, né? Então, fique com Deus, tá? Um beijo no seu coração.